Graça e Pai, gente! Hoje é o nosso melhor dia da semana e também é dia da gente ficar bem informado. Então fica ligado que está começando mais um Verbo Informa. Na terça-feira, a nossa igreja fica aberta das seis da manhã até as seis da noite para quem quiser vir orar. Lembrando, gente, que esta terça é a última terça do mês. Então é dia de quê? Dia de Igreja nas Casas. Se você não está envolvido em algum grupo, acesse nosso site ou passe na Secretaria e descubra o endereço mais perto de você. E você que é líder da Igreja nas Casas, as revistas já estão disponíveis lá na Secretaria. Não esquece de passar lá no final do culto. Na quarta-feira tem o culto mais especial da nossa igreja. Tem o Longevidade. Um culto maravilhoso para os nossos irmãos acima de 60 anos, que acontece às três horas da tarde aqui no Auditório do Centro de Cura. Na última quinta deste mês, ainda temos o culto das mulheres com a série Mulheres Ministradas pelos Cinco Dons. Quem vai pregar neste dia é o pastor Alisson Souza sobre o Ministério Profético. Será uma grande bênção. O culto começa de três horas da tarde, na sala do primeiro ano do REMA. E às oito horas da noite, acontece o nosso culto da família, aqui na nave. E no mesmo horário, o culto dos jovens, com a galera top, lá na sala do primeiro ano do REMA. No sábado, também tem culto dos jovens. Nós estamos às sete horas da noite, na sala do primeiro ano do REMA. Então, não fique em casa sem fazer nada, não. Vem participar de um culto maravilhoso com essa galera abençoada. Todos os domingos, temos culto de oração no Auditório do Segundo Andar, às nove horas da manhã. E às dez horas, é a vez da Escola Dominical e do Discipulado. Nesse mês, a nossa Escola Dominical está com a série o Cristão na Sociedade. Gente, está imperdível. E à noite, temos nosso culto de celebração. E o recado agora vai para você, que é professor do Departamento Infantil, ou que deseja se envolver nesse departamento maravilhoso. Vai estar acontecendo um treinamento especial nos dias cinco e seis de outubro. Quem está realizando esse treinamento é o REMA, em parceria com a Alumni REMA. Então, se você já está envolvido ou deseja se envolver como professor de crianças, não pode perder esse treinamento. As inscrições vão até o dia dois de outubro, tá bom? Não fica de fora. E, gente, vamos agora para o nosso momento missionário. Olá, queridos. Graças e paz. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem feito. Desde o último vídeo enviado, onde eu falei um pouco sobre a missão, sobre o meu tempo servindo com refugiados na Turquia, muita coisa aconteceu. O Senhor me deu a oportunidade de realizar o que estava no meu coração ao tempo, de estar com os missionários atuantes no campo, apoiando, incentivando, tendo tempo com eles de ouvir, de ensinar, de aprender e de também estar atuantes no Ministério Intinário de diferentes nações, igrejas, um tempo de trabalho, de crescimento, atuando desde a implementação de departamento, treinamento, evangelismo, com música, com o compartilhar da palavra, dos dons do Espírito, vivenciando cura, salvação, a operação do sobrenatural de Deus, queridos. Deus tem feito maravilhas. E que alegria poder compartilhar isso com você que tem vindo junto através do seu apoio espiritual. Então, muito obrigada a cada um de vocês. A saudade está grande. Eu amo vocês, família. E é apenas o começo. Amém? Tem muito mais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Gente, como é maravilhoso ouvir as notícias dos nossos missionários, ainda mais aqui da nossa igreja. E pessoal, hoje é aniversário da Manu. Manu, parabéns pra você. É muito bom celebrar a sua vida, mesmo que um pouquinho distante. E gente, olha, só mais um recadinho pra você. O Centro de Cura funciona de segunda a sexta-feira, às oito horas da noite, ao lado aqui da nossa igreja. E se você conhece alguém que está passando por um momento de enfermidade, fala do Centro de Cura pra ela. Se você quer saber mais informações, passa no estante do Centro de Cura lá atrás, no final do culto. Tá bom? Bem, vou ficando por aqui. E como sempre diz o nosso querido Pastor João, já que você veio, receba! Tchau e bom culto! Tchau e bom culto! Tchau! Tchau!